O Saber Direito desta semana é sobre direito processual civil. O curso fala sobre tutelas provisórias, disposições gerais da tutela de urgência, tutela de urgência antecipada, tutela provisória de urgência cautelar e ainda tutela de evidência. As aulas são com o professor Sérgio Alfieri. Bem-vindos à nossa última aula do nosso curso aqui no programa Saber Direito. Nosso curso diz respeito às tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Alfieri, professor de Processo Civil e Direito Constitucional em cursos preparatórios. Esta é a nossa aula de número 5, nossa aula final, onde eu reservei especificamente para nós tratarmos das chamadas tutelas de evidência. Ok? Muito bom. Meus amigos, tutela de evidência, ela vem tratada no novo Código de Processo Civil pelo artigo 311 e é esse artigo que nós vamos dissecar na aula de hoje. As tutelas provisórias, nós percorremos um longo caminho no estudo dessas tutelas provisórias. Vimos algumas características gerais a todas elas. Vimos que elas são provisórias porque podem ser alteradas a qualquer momento do processo. Podem ser modificadas, podem ser revogadas, mesmo que a parte não faça requerimento. Justamente pelo fato de serem provisórias, tutelas não produzem como regra coisa julgada. E são analisadas pelo magistrado no que nós chamamos de cognição sumária. Porque o magistrado, ele ainda não tem todos os elementos necessários para decidir o processo com certeza. O caso das tutelas de evidência é muito interessante. Eu quero lhe lembrar que a tutela de evidência, ela sempre será uma tutela antecipada. Não existe tutela de evidência cautelar. E o motivo é bastante simples. Na tutela de evidência, não existe perigo. Não existe perigo. O meu direito não corre nenhum tipo de perigo. Perceberam? Logo, não faria sentido eu ter uma tutela de evidência cautelar para proteger o direito. Perceberam? Além disso, a tutela de evidência, ela sempre será concedida em caráter incidental. Portanto, não existe tutela de evidência antecedente. Por isso que a tutela de evidência, ela é mais simples da gente trabalhar. Perceberam? É mais simples. No caso das tutelas antecedentes, que essas só podem ser de urgência, a tutela antecedente, ela trabalha com uma extrema urgência. Ok? Não dá para aguardar a formulação do pedido principal. Não dá para aguardar que a petição inicial seja feita de forma completa. Tudo por causa do perigo. Como na tutela de evidência não há perigo, então, com o que exatamente nós vamos trabalhar aqui? Eu lhes digo, nós vamos trabalhar com um altíssimo grau de probabilidade. Não há, portanto, perigo. Mas há um altíssimo grau de probabilidade do direito pertencer a quem o alega. Perceberam? Qual é o grande ponto nevrálgico da tutela de evidência? Qual é o centro pulsante da nossa discussão? Você deve saber que o sistema processual brasileiro, ele foi construído para que o autor da ação sofra o ônus da demora processual. Que os processos no Brasil demoram, isso não é novidade. Só que o nosso sistema foi construído de modo ao autor do processo sofrer essa demora. Por isso que, no Brasil, não é raro a gente ver o réu da ação se utilizando de manobras para atrapalhar o processo, atrasar o andamento do processo. Porque, para o réu, é interessante que o processo demore. É interessante que demore a fase de conhecimento. É preferível que nem chegue a fase de execução. Mas, se chegar, também é ótimo para o réu se a fase de execução demorar. Então, com isso, nós tínhamos um prejuízo muito sério ao autor. O autor estava sempre sofrendo essa problemática, o que não era justo. O novo Código de Processo Civil, então, atento a essa situação, resolveu criar essa técnica das tutelas de evidência, onde se trabalha com um altíssimo grau de probabilidade do direito de fato pertencer ao autor. E, por conta disso, não seria justo, não seria razoável impor ao autor o ônus da demora. Porque, veja, é um direito que está claro. É um direito que está claro, está evidente. É muito possível, muito provável, que o autor seja titular daquele direito. Quer dizer, eu vou, então, com base nisso, submetê-lo a uma espera de anos, sendo que ele já pode ir usufruindo desse direito? Não é razoável. Não é razoável. Então, o novo Código de Processo Civil diz o seguinte. Olha, se você estiver diante de uma das hipóteses previstas no artigo 311, que são as hipóteses de evidência, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, o que o juiz pode fazer? Mediante requerimento do autor, claro. O autor entra com o pedido da tutela e o juiz antecipa o bem, antecipa o direito que o autor está pleiteando. Por isso que a tutela de evidência sempre será antecipada. Então, ao invés de esperar o fim do processo para conceder o direito, o juiz antecipa e dá no começo. Percebeu? Com isso, o que acontece? Haverá uma inversão do ônus da demora do processo. O autor está de posse do direito, ele vai usufruindo desse direito, em caráter provisório, repito, nunca é demais a gente ressaltar que é provisório, por mais que o direito pareça ser evidente, é provisório, então a tutela de evidência poderá ser revogada, modificada, mas o autor já vai usufruindo e agora vai ser o réu do processo a querer que o processo ande rápido. Não há dúvidas que foi um artigo, uma técnica inteligente usada pelo novo legislador do novo CPC. Agora, também tem o seguinte, só poderá haver evidência, só poderá haver hipótese de evidência prevista em lei. Ok? Então, é preciso que as hipóteses de evidência estejam previstas em lei. Portanto, o rol do artigo 311 do CPC é um rol taxativo, que a gente vai estudar agora. Mas eu também tenho que te fazer uma outra ressalva. Por mais que o rol do 311 seja taxativo, não se esqueça que o 311 está localizado na parte geral do Código de Processo Civil. Existem hipóteses de evidência lá na parte especial do Código. Te dou um exemplo. Possessórias. Ações possessórias. Nesse caso, vai haver uma hipótese de evidência que é peculiar às ações possessórias. Aqui no nosso curso, nesta aula, nós só vamos estudar o 311, que são as hipóteses gerais. Mas eu tenho que te fazer essa advertência. Por mais que o 311 seja taxativo, tem hipóteses de evidência na parte especial. E não tem problema. Isso não tem problema nenhum. Desde que a hipótese de evidência esteja prevista em lei. E agora, sem mais delongas, vamos começar a analisar as hipóteses de evidência contidas no artigo 311. Primeira hipótese. Primeira hipótese. É o chamado abuso do direito de defesa. Primeira situação. Abuso do direito de defesa. ou manifesto propósito protelatório do réu. O que é isso? O que é essa primeira hipótese? Simples. É o famoso caso em que o réu está propositalmente, através da sua defesa, atrasando o processo. Ele está abusando do seu direito de defesa. Porque o momento da defesa, o momento da defesa, meus amigos, é importante. É um direito constitucional. Mas você não pode abusar dele. Então imagine o seguinte caso. Doação, contrato de doação, ou um caso de doação verbal, melhor, de bem imóvel. Você pergunta para o réu. Réu, o que você fez com aquele bem? Imagine uma cobertura triplex num bairro nobre. Réu, o que você fez com esse bem? Ah, eu doei esse bem. Doou o bem? Bom, tudo bem. É possível. Então, por favor, cadê a escritura pública? Porque como é um bem de grande valor, o código exige, o código civil exige, a lei civil exige, escritura pública. Cadê a escritura pública? Não! Eu vou provar por testemunha. Vai provar com testemunhas? Cadê as testemunhas? Não, eu preciso de expedição de carta precatória para ouvir as testemunhas. Tudo bem. Expede as cartas precatórias. Endereço fornecido pelo réu. Carta precatória demora. Um ano para cumprir as precatórias. Para voltar. Passou um ano. Volta as precatórias. O oficial de justiça fala, ó, não achei. Nesse endereço aqui, não achei. Disseram que ninguém mora lá. Outros disseram que o endereço nem existe. Chama o réu. Ô réu, e esses endereços aqui? Ah, não, eu me confundi. Peraí, eu vou te dar outros endereços para expedir novas cartas precatórias. peraí um pouco. Você já se manifestou. Você já se defendeu. Não tem a escritura pública. Vai provar por testemunha. Colocou os endereços errados. Tem que ouvir por precatória. Vai ter que expedir nova precatória? Não. Você está abusando do seu direito de defesa. Então vamos fazer o seguinte? Tutela de evidência. Autor, o direito por hora é seu. Por hora, o direito é seu. Vamos até expedir as novas cartas precatórias, beleza? Mas o direito é seu. Por enquanto. Quero ver se o réu agora vai fazer gracinha. Vai esperar. Vai passar endereço errado. Perceberam? Então esse primeiro caso é o caso clássico em que o réu utiliza do seu momento processual de defesa não para se defender de forma correta, mais para abusar e atrapalhar o processo. A segunda hipótese é o seguinte. Imagina o seguinte, imagina o seguinte exemplo. Eu sou autor de uma ação e o direito que eu estou pleiteando é amparado por uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Essa segunda hipótese, portanto, ela privilegia os antecedentes, os precedentes, melhor dizendo, processuais. Porque eu posso ter uma súmula vinculante do Supremo me dando razão ou então eu posso ter um julgamento daquele caso em sede de recurso repetitivo. Perceba o seguinte, nesse caso, o meu direito ou ele está sendo amparado por uma súmula vinculante, o que por si só já é quase certo que eu vou ter aquele direito ou então no caso de julgamento de recurso repetitivo. Meus amigos, você concorda comigo que se o meu direito é amparado por uma súmula vinculante que diz que eu tenho aquele direito? Você concorda comigo que o réu ele até pode se defender, claro, mas a probabilidade da defesa dele conseguir impedir esse meu direito é muito baixa? Dificilmente vai conseguir. Então o que que o juiz faz? Evidência. Dá logo de cara provisoriamente o direito para o autor. Deixa o réu se defender, é claro. A tutela é provisória, mas desde logo como parece muito nítido o direito do autor, já dá logo para ele. Parece que a gente tem uma pergunta dos nossos alunos agora. Eu gostaria de saber se é possível a concessão da tutela com base em súmula sem caráter vinculante. Essa pergunta ela é muito boa e ela é uma pergunta necessária. Porque a gente sabe que a gente tem dois tipos de súmula. Aqui é vinculante, só o Supremo pode editar, mas a gente tem as súmulas comuns, sem caráter vinculante, que aí em regra qualquer tribunal pode editar. Tribunal de Justiça, Regional Federal, STJ. Bom, e aí? O código no 311, nessa segunda hipótese, foi expresso. Ele colocou súmula vinculante. Todavia, nós temos um enunciado da ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistratos, enunciado esse de número 30, que admite, admite, a concessão de tutela de evidência, nessa hipótese que nós estamos trabalhando, com base em súmula sem caráter vinculante. Esse enunciado, ele parece bastante razoável, porque, se você está diante de uma súmula, vamos imaginar, de um tribunal de justiça local, e o tribunal de justiça tem uma súmula que embasa o direito do autor, ele está, de certa forma, privilegiando os precedentes. Aquele tribunal pensa daquela forma. Então, muito provavelmente, muito provavelmente, se o processo chegar até o tribunal, ele vai decidir daquela forma. Então, o juiz poderia, em primeiro grau, conceder a tutela de evidência com base em súmula não vinculante. O mesmo se diga de súmulas do STJ, que não tem caráter vinculante, mas, se o meu direito estiver amparado por uma súmula do STJ, por exemplo, seria possível. Esse enunciado número 30 da Infam, ele também menciona o controle abstrato de constitucionalidade. ou seja, imagine que em sede de controle abstrato de constitucionalidade, lembra das ações do controle abstrato? ADI, ADC, ADPF e ADO. Você sabe que, como regra, quando o Supremo Tribunal Federal julga essas quatro ações do controle abstrato, haverá produção de efeito vinculante. não é súmula, não é súmula, mas há a produção de efeito vinculante. Se o direito do autor estiver embasado num julgamento do Supremo de uma dessas ações, pelo enunciado 30, também é possível a concessão da tutela de evidência. Sem sombra de dúvida, nesse caso, parece muito razoável. Perceberam? Parece bem razoável. Agora, meus amigos, eu gostaria de falar da terceira hipótese. A terceira hipótese, ela é muito interessante porque ela diz respeito ao contrato de depósito. Contrato de depósito. Então, você vai encontrar na hipótese pedido rei persecutório, você prova através do contrato de depósito, embora alguns autores falem que o contrato de depósito pode ser substituído por alguma outra prova, mas vamos trabalhar com o contrato de depósito, nesse caso, você poderia ter a concessão da tutela de evidência. Professora, eu não entendi direito essa questão do contrato de depósito e a concessão da tutela de evidência. Olha só, vou te dar um exemplo. Como é que funciona em linhas gerais o contrato de depósito? Você deixa uma coisa sua em depósito com uma outra pessoa. A quem nós chamamos de depositário. Então, vamos imaginar que eu pegue esta caneta, faço um contrato de depósito com alguém e eu falo, ó, eu estou deixando esta caneta em depósito com você. Tá? Eu vou viajar e eu quero que você cuide desta caneta para mim. Ok? Guarda ela. Muito bem. Voltei de viagem, fui atrás de você, falei, olha, depositário, sabe a caneta? Vim buscar. Porque o contrato de depósito pressupõe que eu deixo uma coisa com o depositário por um tempo e depois retire. É o que acontece todos os dias com estacionamento para carro. Aquilo é depósito. Eu deixo meu carro num estacionamento por um tempo, eu volto e pego o carro. O estacionamento tem que me entregar o carro. Muito bem. No exemplo da caneta, vem o depositário e diz assim, não vou entregar. Não vou entregar. Gostei dessa caneta. Ela é bonita, escreve bem, confortável, não vou te entregar. Ué, mas se você não me entrega, você está sendo um depositário infiel. Esse nome lembra alguma coisa? Depositário infiel? Pois é, né, meus amigos? acho que todo mundo já ouviu falar do famoso depositário infiel. Se o depositário não devolve o bem em depósito, ele é considerado um depositário infiel. Você sabe, já está careca de ouvir, que desde do pacto de São José da Costa Rica, proibiu-se a prisão do depositário infiel, infiel, né, em que pese a Constituição Federal originalmente tenha previsto que a prisão civil poderia ocorrer nos casos de depositário infiel ou pensão alimentícia, o pacto de São José da Costa Rica proibiu a prisão do depositário infiel e o Supremo Tribunal Federal editou a famosa súmula vinculante número 25, dizendo que é proibida a prisão no depositário infiel. Isso até pode ser bom do ponto de vista dos direitos humanos, mas na prática o que nós tivemos foi um benefício ao depositário infiel que se sente mais tranquilo em cometer esse tipo de conduta, porque ele não pode ser preso. Então, veja, se o depositário infiel não pode ser preso e eu tenho uma coisa em depósito que ele não vai me entregar, o que pode ser feito? O que pode ser feito para compelir o depositário infiel a me entregar o bem, já que prendê-lo eu não posso mais? Ora, meus amigos, 311, quando prevê a terceira hipótese de tutela de evidência, prevê o seguinte, autor, ele não quer te entregar? Tudo bem. Pega o contrato de depósito, junta e fala, ó, tá aqui o contrato de depósito, tá vendo? Como eu fiz o contrato e ele tem que me entregar o bem, o bem tá com ele, ele não entrega. Imagine que no caso tem até uma notificação do depositário de não entregar. Olha só, você junta e fala, ó, tá aqui o meu direito, evidente, eu tenho uma coisa em depósito e ele não quer me entregar. Olha que interessante, não tem perigo aqui nesse caso. Esse é um caso muito bom pra gente ver que não tem perigo, porque o fato desta caneta estar em depósito não gera nenhum perigo, não há nenhum perigo, não tem nenhuma urgência. Eu posso pegar outra caneta? Tem outra caneta? Claro. mas o direito é evidente nesse caso. Sabe o que o juiz faz? Inverte o ônus. Inverte o ônus. O depositário entrega pra ele a caneta? Entrega pra ele a caneta? Porque o direito dele tá bem evidente aqui, nesse caso. Vamos discutir. Vamos discutir. Vamos esperar o processo chegar ao fim, tá? Vamos esperar o processo chegar ao fim pra ver se de verdade a caneta fica com ele. Tem que esperar a decisão em caráter definitivo. Mas, por enquanto, hipótese nítida de evidência. Se eu não posso te prender, eu posso te impor o ônus da demora do processo. Então, dá a caneta pro autor e a gente segue. Sem sombra de dúvida, uma bela sacada do novo código. Me parece que sobre essa questão do depósito, eu acho que nós temos uma pergunta de um aluno. Vamos a ela. pedido rei persecutório é, de fato, a expressão utilizada pelo 311. Pedido rei persecutório. E, convenhamos, né, pessoal, é uma expressão difícil, né? Tem até, a gente tem até um certo receio, fala, meu Deus, o céu deve ser um bicho de sete cabeças. O que é pedido rei persecutório? Você já sabe o que é, porque eu acabei de explicar. Talvez você não saiba o nome. Talvez você não saiba que isso se chama pedido rei persecutório. Mas você já sabe. quando eu entro com uma ação pedindo a entrega de um bem, eu estou perseguindo a coisa, eu quero que essa coisa me seja entregue, isso é um pedido rei persecutório. É um pedido no qual eu quero a entrega da coisa. Perceberam? Então, quando o 311 fala pedido rei persecutório, fundado na prova do contrato de depósito, é esse caso que eu estou falando. Porque qual é o pedido? O pedido é entregue a coisa que está em depósito. Pedido rei persecutório. Beleza? Meus amigos, vamos para a última hipótese de evidência tratada pelo código? Essa hipótese, ela é muito interessante. E eu vou pedir para você um certo cuidado. Trata-se da hipótese, essa última, de uma fragilidade muito grande da defesa do réu. se você parar para pensar, se a gente conseguir raciocinar um pouco sobre toda essa sistemática das tutelas de evidência que nós estamos estudando, uma característica comum é que nós temos um problema com a defesa do réu. Já parou para pensar nisso? Que nós temos um certo grau de fragilidade da defesa do réu em todos os casos que nós vimos até agora? Primeiro caso, ele está abusando do direito de defesa dele. Ele está manifestamente protelando, atrasando o processo. Então, tem um problema com a defesa dele. Ela não está conseguindo a defesa rebater os argumentos do autor. Então, começam essas técnicas furtivas. na segunda possibilidade, a gente tem a questão da súmula vinculante ou do recurso repetitivo, que, muito provavelmente, a defesa do réu não vai conseguir rebater. Porque é muito difícil a gente imaginar algum tipo de argumento que derrube uma súmula vinculante. Então, a defesa dele vai estar prejudicada. terceira hipótese que acabamos de estudar, do pedido rei persecutório, contrato de depósito. Nesse caso, também, o que o réu vai alegar? Entrega logo a coisa, né? Vai se defender por quê? Como? E essa quarta hipótese é exatamente o seguinte. O autor, na petição inicial, ele junta aqueles documentos previstos ali pelo artigo 320 do Código de Processo Civil. Chega no momento da contestação, chega no momento da contestação, o réu não consegue produzir provas que deixem o juiz em dúvida. ele não consegue, na contestação, nessa última hipótese, gerar dúvida para o juiz. Percebeu? Então, o juiz olha para aquele caso e fala não tenho dúvida, não tenho dúvida de que o direito já é do autor e esse caso tem uma peculiaridade. Sabe por quê? Porque havendo essa hipótese de evidência, meus amigos, sabe o que vai acontecer? Além da concessão da tutela, vai haver julgamento antecipado. Olha só, hein? Nessa hipótese, julgamento antecipado do processo. Por quê? o réu na contestação não conseguiu deixar o juiz em dúvida. O juiz já tem certeza de que o direito é dele. Então, ele já julga antecipado. O julgamento antecipado não é caracterizado pela desnecessidade de produção de prova? está aí. As provas não são direcionadas ao juiz? As provas não são direcionadas para formar o convencimento do juiz? o juiz não é o destinatário da prova? Se o juiz se sente apto a julgar o processo antecipadamente, é porque o juiz não precisa das provas, ele já está convencido. Então, é como se ele cortasse caminho do processo. Não, para que nós vamos deixar produzir prova? Já decide logo. Já decide logo. Então, ele julga antecipadamente o processo da sentença. Professor, eu estou com uma dúvida. Estou com uma dúvida. Porque, vamos raciocinar, se o juiz se o juiz julga antecipadamente e dá sentença, onde é que entra a tutela provisória nisso? porque ele na sentença ele já está dizendo com certeza que o direito é do autor? Nem precisou produzir prova? Onde é que entra a tutela provisória nisso? A evidência? Ah, meus amigos, se você está acompanhando o nosso curso, provavelmente você deve se lembrar que eu havia dito, salvo engano, salvo engano, na nossa primeira aula, eu disse que as tutelas provisórias podem ser concedidas na sentença. Eu disse isso, se não me engano, na primeira aula. O juiz, quando dá sentença, pode decretar, pode determinar, conceder uma tutela provisória. e nós estamos falando de um caso exatamente assim. Exatamente assim. O juiz dá sentença e na sentença ele determina a tutela provisória da evidência. talvez o melhor exemplo talvez o melhor exemplo não seja o caso da, digamos assim, da caneta do contrato de depósito, mas imagine um outro caso. Imagine um caso de, vamos imaginar, eu quero eu estou afirmando que um determinado bem me pertence ou então eu quero por exemplo uma dívida uma dívida estou cobrando uma dívida e aí o réu não consegue se defender não consegue deixar o juiz em dúvida ele dá sentença e ele já determina a tutela de evidência antecipada para facilitar a execução ele facilita a execução percebeu? facilita a execução então nesse caso nós estamos diante de uma tutela provisória concedida na sentença o que também é possível e aí por que que você tem que ter atenção com isso? porque se eu quiser atacar essa tutela provisória o recurso não vai ser agravo o recurso vai ser apelação recurso vai ser apelação e aproveitando aproveitando esse gancho no caso de recurso já que nós falamos poderia o relator no tribunal conceder tutela provisória? pode o relator no tribunal pode pode e qual o recurso que eu vou atacar essa tutela? ora basta você abrir o código de processo civil lá no capítulo dos recursos e você vai ver que o recurso previsto pelo CPC adequado para se atacar decisões monocráticas do relator é o agravo interno agravo interno nesse caso para atacar a decisão do relator que concedeu uma tutela provisória agravo interno fechou? olha só deixa eu te falar uma coisa também em aulas passadas eu disse que não haveria nenhum problema não haveria nenhum problema em conceder tutela de urgência contra a fazenda pública lembra disso? eu falei que não tem problema nenhum você conceder tutela de urgência contra a fazenda pública e aí eu repito esse questionamento e a tutela de evidência poderia haver a concessão de uma tutela de evidência contra a fazenda pública? pois é meus amigos em regra pode em regra pode seja a tutela de urgência seja a tutela de evidência como regra ambas podem ser concedidas contra a fazenda pública no caso da tutela de evidência no caso da tutela de evidência a coisa está muito mais relacionada com a primeira hipótese de evidência que a gente estudou que é exatamente o abuso do direito de defesa porque se você estiver litigando contra a fazenda pública e a fazenda pública abusar do seu direito de defesa poderá o juiz conceder uma tutela de evidência contra a fazenda pública nesse caso percebe? percebeu? agora eu lhe digo uma coisa também e execução processo de execução também já disse aqui que tutela de urgência na execução pode tem problema nenhum e a evidência eu deixei esses assuntos um pouco mais específicos digamos assim para tratar na aula responsável sobre tutela de evidência pode haver tutela de evidência na execução pois é de acordo com a doutrina ao que tudo indica não tutela de evidência na execução não faria muito sentido e parece que esse posicionamento é adequado porque qual o problema? o problema é que nós sabemos que todo processo de execução deve ter uma base documental lembra disso? qual é a base documental do processo de execução é o título executivo toda execução sem exceção deve ser fundada num título executivo seja um título judicial seja um título executivo extrajudicial dentro do título executivo nós já vamos ter a consubstanciação do direito porque o título tem que ser certo líquido exigível percebeu? então se eu vou pegar o exemplo do caso do título executivo extrajudicial cheque poderia ser uma duplicata uma nota promissória vamos pegar um cheque sei que o cheque é um título de crédito que está meio em desuso o pessoal não anda muito com o advento dos cartões cartão de débito cartão de crédito os títulos de crédito perderam uma certa importância de modo que hoje em dia o cheque está quase em desuso mas eu pelo menos ainda uso o cheque agora veja no cheque tem lá valor tem o banco quem emitiu o cheque usando a terminologia dos títulos de crédito essa matéria é meio ruim né mas está lá sacado sacador então o direito ele está consubstanciado naquele documento percebeu? está consubstanciado então por que que na execução eu precisaria de uma tutela de evidência não faz muito sentido então parece que a doutrina ela afirma que não seria possível por uma questão de incompatibilidade eu pelo menos de fato não consigo visualizar uma hipótese de tutela de evidência na execução por conta de que a certeza já consta do título ok agora me parece meus amigos que nós temos mais uma pergunta de um dos nossos alunos sobre tutela de evidência então vamos a ela para a gente matar essa dúvida eu gostaria de saber se é possível concessão da tutela de evidência liminarmente boa pergunta veja eu falei da concessão da tutela de evidência contra a fazenda pública em regra é possível naquele caso de abuso do direito de defesa acabei de explicar para vocês a questão da tutela de evidência envolvendo execução parece que não seria cabível e a colega faz a pergunta o juiz pode conceder liminarmente uma tutela de evidência você tem que ter cuidado a resposta é sim pode a resposta para a pergunta da colega é sim mas só cuidado só toma cuidado com uma ou duas observações que eu vou te fazer primeiro não vá confundir concessão de liminar com tutela antecedente são duas coisas diferentes tá liminar é uma coisa tutela antecedente é outra liminar liminar portanto é aquela decisão que é dada no começo do processo via de regra antes da participação do réu no processo tutela antecedente é outra coisa lembra é aquele momento antes da petição inicial lembra disso nossas aulas passadas antes do pedido principal ser formulado a tutela de evidência ela não pode ser antecedente não há essa possibilidade mas é possível a concessão de liminar e aqui vem a segunda observação porque o artigo 311 agora no seu parágrafo único ele expressamente tratou dessa questão e diz e diz que será possível a concessão de liminar nos casos de evidência dos incisos 2 e 3 olha aí disposição legal expressa 311 no parágrafo único diz pode conceder tutela de evidência liminarmente mas só nos casos da evidência do inciso 2 e 3 portanto recapitulando inciso 2 súmula vinculante ou recurso repetitivo e inciso 3 depósito contratos de depósito pedido repersecutório por uma expressa previsão por uma expressa preferência do legislador meus amigos ele escolheu esses dois casos ele escolheu esses dois casos para concessão de liminar tá bom meus caros eu basicamente considero que se não esgotamos chegamos muito próximo a isso as tutelas provisórias nessa última aula portanto nós abordamos as tutelas provisórias de evidência nós vimos algumas características algumas peculiaridades sobre essa essa espécie de tutela ela não poderá ser antecipada aliás desculpe ela não poderá ser antecedente né ela sempre será antecipada mas ela nunca será antecedente vimos que o código de processo civil no artigo 311 tem as hipóteses analisamos essas hipóteses e aqui meus amigos nós vamos chegando ao fim não apenas da nossa quinta aula mas também do nosso curso mas antes de eu me despedir vamos resumir as informações principais dessa aula vem comigo o tema da aula de hoje então foi tutelas de evidência no novo código de processo civil o novo código de processo civil reservou o artigo 311 para explicar o tema das tutelas de evidência o rol previsto no artigo 311 é um rol taxativo nós só podemos admitir as hipóteses de evidência com previsão legal todavia fiz uma advertência existem hipóteses de evidência previstas na parte especial do código de processo civil então tome cuidado nesta aula nós nos debruçamos apenas ao estudo das tutelas de evidência da parte geral nós vimos que o legislador no artigo 311 previu quatro hipóteses de evidência a primeira delas é concernente ao abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu é aquele caso em que o réu começa a utilizar táticas para embaçar o processo atrapalhar a marcha processual nesses casos o juiz poderá a requerimento do autor conferir o direito desde já segundo caso é o caso que privilegia os antecedentes os precedentes judiciais a tutela de evidência portanto poderá ser concedida quando houver uma súmula vinculante ou o caso tiver sido decidido em recurso repetitivo julgamento de recurso repetitivo faço aqui a observação do enunciado número 30 da infã que diz que também poderá haver a concessão da tutela de evidência nos casos de súmulas de outros tribunais sem caráter vinculante portanto bem como nos casos envolvendo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ações do controle abstrato de constitucionalidade ABI ADC ADO ADPF O terceiro caso é o caso que envolve o pedido repersecutório pedido reipersecutório fundado na prova do contrato de depósito é o caso que envolve basicamente o depositário infiel como agora nós não podemos mais prender o depositário infiel como forma de compelir a entrega da coisa dada em depósito o novo CPC previu nesse inciso a possibilidade de tutela de evidência concede-se o direito ao autor nesse caso e nos demais casos de evidência inverte-se o ônus da demora processual ônus esse que em regra no nosso sistema é suportado pelo autor ele será suportado agora pelo réu nas hipóteses de evidência e por fim trata-se da hipótese em que o autor se utilizou de documentos na petição inicial conseguiu realizar provas interessantes provas fortes do seu direito e o réu em sede de contestação não conseguiu o réu não conseguiu deixar o juiz com dúvida portanto nesse caso o juiz se sente apto a já decidir o processo nesse caso o juiz julgará antecipadamente o processo e poderá dar a tutela de evidência na sentença cuidado porque nesse caso a tutela não será recorrível através de agravo de instrumento mas sim será recorrível por apelação com isso meus amigos nós concluímos a nossa aula concluímos o estudo da tutela de evidência eu gostaria eu gostaria de encerrar o nosso programa encerrar esse curso sobre as tutelas me despedindo mas não sem antes agradecer a toda a equipe toda a equipe do saber direito da TV Justiça que proporcionou que esse programa de qualidade fosse exibido para você gostaria de agradecer a toda a nossa equipe todos os nossos câmeras e dizer que para mim sem sombra de dúvida é a realização de um sonho poder estar aqui no programa Saber Direito poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês e poder ajudá-los a quem sabe entender um pouco melhor esse instituto tão difícil que é o Instituto das Tutelas Provisórias Novo CPC me recordo como se fosse ontem que durante a faculdade de direito diversas matérias direito civil processo civil constitucional administrativo eu aprendi os conteúdos não pelo professor da faculdade mas aqui no programa Saber Direito com grandes mestres que já vieram aqui e que alguns hoje eu tenho o prazer de chamar de amigos de colegas e hoje eu estou aqui nesse programa fazendo parte desse universo e quem sabe ajudando você também a alcançar o seu sonho meus amigos muito obrigado espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida você pode entrar em contato aqui com o programa Saber Direito a dúvida será encaminhada para mim e respondida com o maior prazer do mundo eu agradeço desejo a todos um forte abraço bons estudos e que sigam firmes aí na trajetória ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto